Igor Guerra DJ Wesley O número 1 e ponto final Eu juro tentei Te tirar da cabeça mas não consegui Parei pra pensar Você foi a coisa mais linda que eu vi Aquele teu beijo Foi arrepiante, foi coisa de louco E aí me dei conta É, eu tô ficando louco Porque eu não consigo te esquecer Pra onde eu olho eu só vejo você Eu tenho o que fazer pra te conquistar, baby Se for preciso eu trago a lua só pra poder te ter Porque eu não consigo te esquecer Pra onde eu olho eu só vejo você Eu tenho o que fazer pra te conquistar, baby E se for preciso eu trago a lua só pra poder te ter Eu sempre te amei Eu sempre te amei Eu sempre te quis Te quero amor Vem, vamos ser feliz Quero ter uma história Quero ter uma história Quero ter uma história junto a você Eu tenho o que fazer pra te conquistar, baby Você foi a coisa mais linda que eu fiz Eu tenho o que fazer pra te conquistar, baby E se for preciso eu trago a lua só pra poder te ter DJ Wesley, o número um e ponto final É, eu tô ficando louco DJ Wesley e Damásio Produções Vem, amor Vem me tirar dessa solidão Não dá mais Não brinca com o meu coração Vem, amor Vem me tirar dessa solidão Não dá mais Não dá mais Não brinca com o meu coração Eu já tentei te esquecer Pensei pra mim o melhor Já lutei Não deu em nada E passei dias e dias Tentando te esquecer Agora estou perdido Agora estou perdido Não sei Se o tempo vai apagar Essas feridas de amor Tudo que você deixou Em mim, em mim Se o tempo vai apagar Essas feridas de amor Tudo que você deixou Em mim, em mim DJ Wesley e Damásio Produções Eu já tentei te esquecer Pensei pra mim o melhor Já lutei Não deu em nada E passei dias e dias E passei dias e dias Tentando te esquecer Agora estou perdido Não sei Não sei Se o tempo vai apagar Essas feridas de amor Tudo que você deixou Em mim, em mim Digo 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 DJ Wesley e Damásio Produções Sim, seu coração ainda anda machucado, né? Sim, que eu errei Mas estou aqui arrependido, né? Mas é que não é fácil Ter um relacionamento a dois Deixa a raiva de lado Como viveu presente e o passado fica pra depois Mas é que não é fácil Ter um relacionamento a dois Deixa a raiva de lado Como viveu presente e o passado fica pra depois E vem voltar pra minha vida Ficar comigo, Janaína E vem voltar pra minha vida Vem ser pra sempre minha menina DJ Wesley e Damásio Produções Mas é que não é fácil Ter um relacionamento a dois Deixa a raiva de lado Como viveu presente e o passado fica pra depois Mas é que não é fácil não Ter um relacionamento a dois Deixa a raiva de lado Como viveu presente e o passado fica pra depois E vem voltar pra minha vida Ficar comigo, Janaína E vem voltar pra minha vida Vem ser pra sempre minha menina E vem voltar pra minha vida E vem voltar pra minha vida Ficar comigo, Janaína E vem voltar pra minha vida Vem ser pra sempre minha menina DJ Wesley e Damásio Produções Vem ser minha Janaína Igor Guerra DJ Neil Wesley e Tomásio Produções A noite passem eu aqui Chorando por você Um sentimento louco que não passa De amor, de amor Não sei por que não quer me atender Foi uma vida difícil A gente era tão feliz Se eu errei, você errou também Deixa de pirraça, meu amor Eu sei que não acabou Não acabou, não acabou Volta pra mim, meu amor Não acabou, não acabou Me atende aí, por favor Não acabou, não acabou Volta pra mim, meu amor Não acabou, não acabou Me atende aí, por favor Não me deixe DJ Neil Wesley e Tomásio Produções Não sei por que não quer me atender Foi um mal que eu te fiz A gente era tão feliz Se eu errei, você errou também Se eu errei, você errou também Deixa de pirraça, meu amor Eu sei que não acabou Eu sei que não acabou Não acabou, não acabou Volta pra mim, meu amor Não acabou, não acabou Me atende aí, por favor Não acabou, não acabou Não acabou, não acabou Volta pra mim, meu amor Não acabou, não acabou Me atende aí, por favor Não me deixe Não me deixe Não me deixe DJ Wesley O número um do forró romântico Igor Guerra Senta aqui Quero ouvir O que tem pra me dizer Somos só eu e você Pode falar O que tá acontecendo Nosso amor está morrendo E eu percebo que você Nem liga Nem se importa Quer saber então Eu tô caindo fora Dessa confusão Antes que isso sobe Antes que isso sobe Pro meu coração Eu pensei que não fico e vai chorar Sou eu E o que prometeu Pra mim eu vou fingir Eu sei que você Que você nunca diz Não venha me falar Que isso é maluquice Se quer fazer besteira Vai em frente Então Se quer matar o nosso amor Vai lá e mata Aproveita e maltrata O meu pobre coração Que apenas te amou Diria alegria Leve embora de uma vez Mas depois não se arrependa Do que fez Quer saber então Eu tô caindo fora Dessa confusão Antes que isso sobe Pro meu coração Eu pensei que não fico e vai chorar Sou eu E o que prometeu Pra mim eu vou fingir Que você nunca diz Não venha me falar Que isso é maluquice Se quer fazer besteira Vai em frente Então Se quer matar o nosso amor Vai lá e mata Aproveita e maltrata Esse pobre coração Que apenas te amou Um dia A alegria Leve embora de uma vez Mas depois não se arrependa Se quer matar o nosso amor Vai lá e mata Aproveita e maltrata O meu pobre coração Que apenas te amou Um dia A alegria Leve embora de uma vez Mas depois não se arrependa Do que fez 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 De todas as loucuras O que fez Na minha vida A maior foi Deixar você Você vem que avisou Que boba que ficou Sozinho querendo te ter Você se foi Já faz muito tempo Que eu estou sofrendo E ainda continuo Te querendo E essa saudade Por você Aumenta mais e mais A cada dia Coração que chora Dou que não melhora Solido eu castigo Peito toda hora E a minha consciência Me faz ver que eu Naquele dia Perdoa amor Perdoa amor Perdoa e volta pra mim Perdoa amor Perdoa amor Não dá mais pra viver assim Perdoa amor, perdoa amor Perdoa e volta pra mim Perdoa amor, perdoa amor Não dá mais pra viver assim DJ Wesley, ainda mais de loucão dos sonhos De todas as loucuras que fiz a minha vida A maior foi deixar você Você bem que avisou, que bobo aqui ficou Sozinho querendo te ter, você se foi Já faz muito tempo que eu estou sofrendo E ainda continuo te querendo E essa saudade por você Aumenta mais e mais a cada dia Coração que chora, dor que não melhora Sorrindo, castigo, peito toda hora E a minha consciência me faz ver que eu errei Naquele dia Perdoa amor, perdoa amor Perdoa e volta pra mim Perdoa amor, perdoa amor Não dá mais pra viver assim Perdoa amor, perdoa amor Perdoa e volta pra mim Perdoa amor, perdoa amor Não dá mais pra viver assim São várias noites sem dormir Sofrendo de amor Outra noite que perdi o sono Me perguntando o que é que eu faço Pra te esquecer Outra noite que amanhece um claro Tô revezando o verde, o sol e a lua Me diz onde está você A bebida não tá ajudando mais Só tá derrubando Eu tô sofrendo cada dia Mas sem você E é por você Todo dia sentado na mesa no mesmo lugar Virando copos de cerveja Tentando apagar A saudade E o coração nocauteado Morrendo a cada dia Virando doses e mais doses Pra acabar com essa agonia Pra te esquecer A bebida não tá ajudando mais Só tá derrubando Eu tô sofrendo cada dia Mas sem você E é por você Todo dia sentado na mesa No mesmo lugar Virando copos de cerveja Tentando apagar A saudade E o coração nocauteado Morrendo a cada dia Tomando doses e mais doses Pra acabar com essa agonia Pra te esquecer E é Todo dia sentado na mesa No mesmo lugar Virando copos de cerveja Tentando apagar A saudade E o coração nocauteado Morrendo a cada dia Tomando doses e mais doses Pra acabar com essa agonia Pra te esquecer Te esquecer Te esquecer Te esquecer Igor Guerra DJ Wesley E Damásio Produções Tu Se apaixonou comigo Tu me fez feliz Sabendo a situação Que nós dois Somos comprometidos Vivemos Vivemos escondidos Vivemos escondidos Escuta bem minha canção Ah, entenda-me É que eu posso dividir Meu amor Ah, esqueça-me Vamos juntos Suportar essa dor Ah, entenda-me É que eu posso dividir Meu amor Ah, esqueça-me Vamos juntos Suportar essa dor Tenho minha namorada Tenho minha namorada Você tem seu namorado Eu quero ser fiel Mas sem você Eu não me acho Tenho minha namorada Você tem seu namorado Eu quero ser fiel Mas sem você Eu não me acho DJ Wesley E Damásio Produções Tu se apaixonou comigo Tu me fez feliz Sabendo a situação É que nós dois Somos comprometidos Somos comprometidos Vivemos escondidos Escuta bem minha canção Ah, entenda-me É que eu posso dividir Meu amor Ah, esqueça-me Vamos juntos Enfrentar essa dor Ah, entenda-me É que eu posso dividir Meu amor Ah, esqueça-me Vamos juntos Suportar essa dor Tenho minha namorada Você tem seu namorado Eu quero ser fiel Mas sem você Eu não me acho Tenho minha namorada Você tem seu namorado Eu quero ser fiel Mas sem você Eu não me acho Entenda-me Aguenta Coração Aguenta Entenda Por favor Ah, entenda-me É que eu posso dividir Meu amor Ah, esqueça-me Vamos juntos Suportar essa dor Ah, entenda-me É que eu posso dividir Meu amor Ah, esqueça-me Vamos juntos Suportar essa dor Ah, esqueça-me Eu tô te ligando pra pedir perdão Eu sei ferir seu coração E tô muito arrependido E tô muito arrependido pelo que eu te fiz Porque eu sempre quis te fazer feliz E hoje eu sofro Choro E não tenho mais você Peço Volta Volta Não consigo te esquecer Não fala que acabou Agora o mundo desabou Isso é briga de momento Me perdoa por eu ser ciumento Não fala que acabou Não fala que acabou Agora o mundo desabou Isso é briga de momento Me perdoa por eu ser ciumento Sofro Choro E não tenho mais você Peço Volta Não consigo te esquecer Não fala que acabou Não fala que acabou Agora o mundo desabou Isso é briga de momento Me perdoa por eu ser ciumento Não fala que acabou Agora o mundo desabou Isso é briga de momento Me perdoa por eu ser ciumento Sofro Choro E não tenho mais você Seu pai não quis deixar você sair comigo Trancou você no quarto Proibido amor Teu pai pensa que eu sou um vagabundo marginal E não tenho trabalho Proibido amor Teu pai não quis deixar você sair comigo Trancou você no quarto Proibido amor Meu pai pensa que eu sou um vagabundo marginal E não tenho trabalho Proibido amor Oh 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 Trabalho sim senhor E não te devo nada Nem minha roupa e minha comida É você quem paga Me pare por favor Não deixe ela magoada Se tocar nela de novo Vai tirar ela de casa Será que você nunca amou ninguém A sua vida Então me diz por que não entende A sua filha Seu pai não quis deixar você sair comigo Trancou você no quarto Proibido amor Teu pai pensa que eu sou um vagabundo marginal E não tenho trabalho Proibido amor Teu pai não quis deixar você sair comigo Trancou você no quarto Proibido amor Teu pai pensa que eu sou um vagabundo marginal E não tenho trabalho Proibido amor Oh 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 Proibido amor Oh 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 Trabalho sim senhor E não te devo nada Nem minha roupa e minha comida É você quem paga Me pare por favor Não deixe ela magoada E se tocar nela de novo Eu tiro ela de casa Será que você nunca amou ninguém Na sua vida Então me diz por que não entende A sua filha A sua filha Proibido amor Oh 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 DJ Wesley Quero te amar, quero ser o seu primeiro amor Deixa eu ser o pôster da parede do seu quarto Deixa eu estar com você no seu porta-retrato Deixa eu ser assunto principal, seu diário E o nome mais usado é seu vocabulário Deixa eu ser lembrado com o cheiro do seu perfume Deixa eu ser o cara que te faz sentir ciúmes Deixa eu ser melhor que seu brinquedo de infância Deixa eu fazer você deixar de ser criança Deixa eu ter a sorte de te dar o primeiro beijo Eu realizo seus desejos Eu vou te amar intensamente Deixa eu ser aquele que vai te fazer feliz Nem que fique em segredo Nossa paixão já dólar sem ti Quero te amar, quero ser o seu primeiro amor Quero te amar, quero ser o seu primeiro amor DJ Wesley Deixa eu ser o pôster da parede do seu quarto Deixa eu estar com você no seu porta-retrato Deixa eu ser assunto principal, seu diário E o nome mais usado em seu vocabulário Deixa eu ser lembrado com o cheiro do seu perfume Deixa eu ser o cara que te faz sentir ciúmes Deixa eu ser melhor que seu brinquedo de infância Deixa eu fazer você deixar de ser criança Deixa eu ter a sorte de te dar o primeiro beijo Eu realizo seus desejos Eu vou te amar intensamente Deixa eu ser aquele que vai te fazer feliz Nem que fique em segredo Nossa paixão já dólar sem ti Quero te amar, quero ser o seu primeiro amor Quero te amar, quero ser o seu primeiro amor Com seus olhos você me enfeitiçou Com teu sorriso e teu jeito me apaixonou Isso é louco pra mim Nunca vi coisa assim Pois é imenso O que eu sinto por ti Ser só seu amigo agora não dá mais Quero uma chance pra mostrar Que sou capaz de te fazer feliz Que sou capaz de te fazer feliz Você é o que eu sempre quis Fica comigo Te fazer feliz, meu amor Vem comigo, vem Agora estou aqui Lui perto de ti Cheio de amor pra dar Não me olha assim Eu nasci pra ti E pra sempre vou te amar Se me pedir uma estrela Eu vou buscar Faço tudo pra você Ser minha Minha princesinha Com seus olhos você me enfeitiçou Com seu sorriso Com seu sorriso e teu jeito me apaixonou Isso é louco pra mim Nunca vi coisa assim Pois é imenso O que eu sinto por ti Ser só seu amigo agora não dá mais Quero uma chance pra mostrar Que sou capaz De te fazer feliz Você é o que eu sempre quis Fica comigo Prometo te fazer feliz, meu amor Vem comigo, vem Agora estou aqui Tô perto de ti Cheio de amor pra dar Não me olha assim Que eu nasci pra ti E pra sempre vou te amar Se me pedir uma estrela Eu vou buscar Faço tudo pra você Ser minha Minha princesinha Tchururururururu Minha princesinha Tchururururururu Minha princesinha Igor Guerra DJ Wesley Eu sei já me contaram Você tem complexo com essa imagem Mas olha no espelho Que linda é essa maquiagem E se é gorda ou magra Tudo isso não importa pra mim Pra mim Não te quero perfeita Porque eu te amo Assim Assim Eu vou te fazer feliz Meus traguem os seus planos Não se maltrate assim Porque eu te amo Eu vou te fazer feliz Meus traguem os seus planos E se é gorda ou magra Tudo isso não importa pra mim Pra mim Não te quero perfeita Porque eu te amo Assim Assim E se é gorda ou magra Tudo isso não importa pra mim Pra mim Não te quero perfeita Não te quero perfeita Porque eu te amo Assim 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 Não te quero perfeita Não te quero perfeita Não te quero perfeita Porque eu te amo Eu vou te fazer feliz Meus traguem os seus planos Não se maltrate assim Porque eu te amo Porque eu te amo Eu vou te fazer feliz Meus traguem os seus planos DJ Wesley e Damásio Produções Igor Guerra DJ Wesley O número um do forró romântico Ai que solidão Ai que dor no meu coração Não consigo mais viver sem ti É tão ruim sem ter você pra mim Eu sei que te magoei Eu sei que te fiz sofrer Mas é que eu agi sem pensar Fui um idiota eu sei Mas o que passou, passou E hoje eu quero te amar Volta meu amor Não me deixe assim Eu longe de você Você longe de mim Me dá só mais uma chance Prometa eu vou mudar Eu vou te amar pra sempre E pra sempre eu vou te amar Ai que solidão Ai que dor no meu coração Não consigo mais viver sem ti É tão ruim sem ter você Pra mim Eu sei que te magoei Eu sei que te fiz sofrer Mas é que eu agi sem pensar Fui um idiota Fui um idiota eu sei Pra sempre e pra sempre E pra sempre eu vou te amar Ai que solidão Ai que dor no meu coração Não consigo mais viver sem ti Não consigo mais viver sem ti É tão ruim sem ter você Pra mim Ai que solidão Se não me queres Se não me queres Eu te quero Quero tanto você Não dá pra esconder O quanto eu te amo Se não te vejo Não te esqueço Eu insisto em te ter Se não me quer Vou tentar entender Entender Não te quero Como objeto Te desejo Se não te vejo Vou te procurar Menino Entenda Se dois Se completam Pra que só um de nós Se não lembra Que eu te amo Tá tudo em paz Se não me queres Eu te quero Quero tanto você Não dá pra esconder Não dá pra esconder O quanto eu te amo Se não te vejo Não esqueço Eu sim Sem te ter Se não me quer Vou tentar entender 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 Não te quero Como objeto Te desejo Se não te vejo Vou te procurar Menino Menino Entenda Se dois Se completam Pra que só um de nós Se não lembra Que eu te amo Tá tudo em paz Se não me queres Eu te quero Quero tanto você Não dá pra esconder O quanto eu te amo Se não te vejo Não esqueço Eu sim Sem te ter Se não me quer Vou tentar entender Entender Se não me queres Eu te quero Quero tanto você Não dá pra esconder O quanto eu te amo Se não te vejo Não esqueço Eu sim Sem te ter Se não me quer Vou tentar entender Entender DJ Wesley O número 1 E o número final Me dá te amar Sabendo que já te perdi Então só ficará a chuva Molhando o meu prato E eu pensando em ti Me dá lembrar Os sonhos que eram para ti Se perderam com cada palavra Com cada momento Que sonha pra mim Mas me dói mais imaginar Que você vai e deixará Para trás Tua ausência em meus braços Também me dói Me suspeitar Que nem sua sombra Voltará Para brigar Minha alma em pedaços Me dói te amar Me dói te amar assim Porque sentir Me sinto tão vazio É difícil pra mim Me dói acreditar Que você está amando outra pessoa E não vai mais voltar Me dói te amar Sabendo que já te perdi Por só ficará a chuva Molhando o meu prato E eu pensando em ti Me dói te amar Me dói lembrar Os sonhos que eram para ti Se perderam com cada palavra Com cada momento Que sonhei pra mim Mas me dói mais imaginar Que você vai e deixará Para trás Tua ausência em meus braços Também me dói Também me dói Me dói suspeitar Que nem sua sombra Voltará Para brigar Minha alma em pedaços Me dói te amar assim Porque sentir Me sinto tão vazio É difícil pra mim Me dói acreditá-me Me dói acreditá-me Que você está amando outra pessoa E não vai mais voltar Me dói acreditá-me 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 Que você está amando outra pessoa E não vai mais voltar E não vai mais voltar Não vai mais voltar DJ Wesley Número 1 Do Forró Romântico Igor Igor Guerra Hoje bateu a saudade em Luca Puxim Porque ainda estou te amando Mas sei que não está nem aí Juntos escrevemos uma linda história de amor Sem me avisar foi embora E sozinho agora eu tô Dá vontade de chorar todo dia Sem você eu não consigo viver Porque tudo é sofrimento e agonia Não sei mais o que vou fazer Sozinho Beijindo Sem ter você Sem ter você Dá vontade de chorar todo dia Sem ter você 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 Porque tudo é sofrimento e agonia Eu não sei mais O que vou fazer Sozinho Beijindo Sem ter você 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 DJ Wesley O número 1 Do Forró Romântico Igor I 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 Lázio Produções Igor Guerra Eu nunca pensei que pudesse amar alguém assim Mas eu só te dei valor quando te perdi Meu corpo fica arrepiado só de pensar Ai que vantagem louca de beijar tua boca e te reconquistar Minha vida sem você não tem sentido Minha vida sem você estou perdido de amor Pare e pense um pouco, não me faça sofrer Pare e pense um pouco, eu só quero você Pare e pense um pouco, não me deixe não Escuta o meu coração Pare e pense um pouco, não me faça sofrer Pare e pense um pouco, eu só quero você Pare e pense um pouco, não me deixe não Escuta o meu coração DJ Wesley e Damásio Produções Minha vida sem você não tem sentido Minha vida sem você estou perdido de amor Pare e pense um pouco, não me faça sofrer Pare e pense um pouco, eu só quero você Pare e pense um pouco, não me deixe não Escuta o meu coração Pare e pense um pouco, não me faça sofrer Pare e pense um pouco, eu só quero você Pare e pense um pouco, não me deixe não Escuta o meu coração Escuta o meu coração Escuta o meu coração As vezes procuro entender Por que você me faz sofrer Desculpa, já não curam mais O coração que vive a sofrer Me esqueça, não ligue mais pra mim Me esqueça, não ligue mais pra mim Na verdade não Distante, bem longe De um grande amor que sempre se esconde Não importa Não importa onde esteja Você não sai da minha cabeça Não entende nada Do coração de alguém Não sabe mais amar Quem te amou Destruiu o nosso amor Nem parou pra pensar em nós Nem parou pra pensar em nós Me esqueça, não ligue mais pra mim Me esqueça, não ligue mais pra mim Na verdade, não ligue mais pra mim Na verdade, não ligue mais pra mim Nem parou pra pensar em nós Nem parou pra pensar em nós Nem parou pra pensar em nós Não ligue mais pra pensar em nós Nem parou pra pensar em nós Não ligue mais pra mim Na verdade, não há Distante, bem longe De um grande amor que sempre se esconde Não importa onde esteja Você não sai da minha cabeça Você não sai da minha cabeça Não entende nada Não entende nada Do coração de alguém Não sabe mais amar Quem te amou Quem te amou Destruiu o nosso amor Nem parou pra pensar em nós Nem parou pra pensar em nós Nem parou pra pensar em nós